Uma realização do governo municipal com a parceria de diversas empresas da cidade, a Semana da Música começou com o Hip Hop de Vitor Santos e Bruno Paes. Os MCs apresentaram a música negra do quilombo de rua e poesias. Eu acho muito importante estar participando porque eu represento o GT de Cultura de Rua da cidade de Teresópolis e tenho um projeto social para as comunidades. E pela primeira vez a gente está trazendo a música de origem negra dessa cidade. A gente tem um trabalho de resgate da cultura negra daqui de Teresópolis, a gente faz isso. E estar trabalhando de maneira formal com a Secretaria de Cultura, estar fazendo uma parceria para enxergar esses horizontes sobre o Hip Hop na cidade, o samba, o jongo, tudo isso, é um patamar novo para a história da cidade, eu até acredito nisso. E fico muito feliz, não é o único momento, a gente vai ter a oportunidade de levar música para a comunidade. Dia 25 de junho no Perpétuo a gente vai estar lá com o Cultura em Movimento e vamos fazer Hip Hop lá também, falar da história dos negros um pouco, vai ser bem legal. O público também enfatizou a importância de divulgar o estilo musical. É uma cultura muito antiga já, já vem da época dos negros, vem uma repassão, é tudo uma história deles, de descendência. Então é bonito passar a mensagem de superação, de luta, da descendência deles, porque eles já sofreram muito, tem muito preconceito, eles passam essa história em si. Mostram tudo isso mais, e mais como forma de dar voz ao pessoal. Ainda mais nessa hora que passa uma galera aqui, então a gente está tentando resgatar esse público e tentando abrir um pouco a mente das pessoas, trazer isso para a gente e tal, porque às vezes a gente é meio oculto e às vezes as pessoas acham que o rap tem a ver com drogas, mas não é nada disso, pelo contrário, é a cultura. Cultura Hip Hop, é a cultura de rua. É uma cultura que muita gente esquece, acha que critica. É a resistência, né? A resistência do povo que há muito tempo não aparece. E assim, é um projeto que já tem um tempo já, mas agora que ele está começando a ganhar seu espaço devido em meio à sociedade. A sociedade merece esse movimento. E é isso tudo que eu presencio no momento que a gente está aqui, é que a gente resiste ainda. O rap, a cultura negra. No segundo dia, foi a vez de Roberto Miller e Jair Coelho soltarem a voz com um repertório variado. Música Música Música